Eu sou Michele Meira, sou do movimento LGBT ativista, do Fórum Cearense LGBT, da Marcha Mundial das Mulheres e coordenadora estadual LGBT do PT do Ceará. Nós estamos aqui com toda essa movimentação em solidariedade, em companheirismo, sabendo que o que está colocado aí é um golpe, um golpe midiático, um golpe contra os direitos trabalhadores, contra a população, com todas as populações historicamente vulneráveis, excluídas da política, que graças ao governo, no governo petista, nós conseguimos pautar essas ações dentro das nossas pautas, dentro da política. E com essa força, com essa vontade e também com a solidariedade e com o respeito que nós temos com esse companheiro que lutou e luta por um Brasil melhor, um Brasil que sempre foi olhado para frente, que sempre foi olhado para as pessoas que realmente fazem parte desse nosso Brasil. Hoje, nós estamos no ato, o ato em defesa do Lula, mexeu com o Lula, mexeu comigo, mexeu com todos os brasileiros e brasileiras que não fazem parte dessa elite, essa elite que só quer nos destruir. Então, mexeu com o Lula, mexeu comigo. Obrigada. 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 Obrigada.